Muito boa noite! Muito boa noite, senhoras e senhores de toda a região. Você que acompanha a Progresso News, estamos conectando e cumprimentando você para levarmos a emoção do futsal. Hoje à noite, insera-se mais uma edição, edição 2023, do Campeonato Municipal de Progresso. Para tanto, cinco jogos hoje à noite. Cinco jogos, categoria Master, feminino veterano, força livre, prata e ouro. É o cinco jogos de hoje à noite que contaremos as emoções para vocês e toda a nossa região. Cumprimentando com o apoio cultural, o apoio cultural que vai para a Agrocomercial Papin, o Boris Papin, no Centro de Progresso, apoiando a nossa transmissão. Assim como Mercado Batiste, duas casas, dois endereços no Centro de Progresso para bem atender a todos. Estamos na Avenida Gramado, com a Soco e também na Rua 4 de Novembro, em frente à Prefeitura Municipal. Posto do Nuco, apoiando a nossa transmissão, Posto do Nuco, localizado na Rua Coronel Petfile, no Centro de Progresso. Abasteça o seu veículo com gasolina de alta qualidade do Posto do Nuco, no Centro de Progresso. Também o apoio vai para Yasmin Modas, no Centro, na Coronel Melo, Yasmin Modas. Para bem atender, você precisa de roupas para toda a sua família, crianças, jovens e adultos daquela moda. Roupa para festas e eventos, roupas para o seu dia a dia. Yasmin Modas. Yasmin Modas, para bem atender, então, toda a região. Aquela roupa especial para você para festas e eventos. Aquele look, aquela roupa para toda a sua família, roupas de qualidade. E as Yasmin Modas, da Munique, ali. E já percebemos o movimento das equipes, já se movimentando categoria Master, primeiro jogo da noite. Categoria Master, onde se enfrentam Grêmio Esportivo Gaúcho e Internacional de Campo Branco. Grandes emoções hoje à noite, contaremos para você. Na sequência, depois do veterano, vem o feminino, com o Menino do CD, da Coppos versus Fênix FC. Assim, na sequência, depois tem a categoria veterano. O veterano vem com Amizade de Muro Azul. Amizade de Muro Azul e Barcelona. Barcelona, então, é o veterano. E também, depois, segue as categorias da categoria Força Livre, Série Prata e Categoria Força Livre e Série Ouro. Grandes emoções, contaremos hoje à noite, aqui, no Grêmio Esportivo Gaúcho de Progresso no Gimnásio. Olha o pessoal do Gaúcho, já entrou, já está em quadra. E a gente vai contar as emoções. Você pode contribuir aí com nós. Você que está ligadinho, quiser compartilhar para mais pessoas conseguirem acompanhar, a gente fica feliz. Grandes emoções. Cinco jogos hoje à noite. Cinco grandes finais hoje à noite. Vamos na manha, né? Vamos na calma, porque é muito jogo pela frente, né? E a gente vai contar as emoções. Para você, nosso seguidor. Logo em seguida, Grêmio Esportivo Gaúcho e Internacional de Campo Branco vai movimentar, vai rolar, rolar. E a gente conta as emoções. Tudo certo. Vamos aproximar um pouquinho aqui. Aos poucos vai chegando o público. Hoje à noite começa a grande disputa. Nesta grande final, 19 horas. Um pouco antes, porque tem cinco jogos, né? Vai que acontece pênaltis. Também aí pode ter pênaltis. Então, se acontecer de ficar empatado durante o tempo normal, aí pode dar pênaltis, né? Todas as partidas. E aí o vovô, o vovô, o vovô tá com o Neto no colo. Olha ali a imagem, já tá aproximada. É diferenciado, seguri. É diferenciado. E o campeonato é organizado pela Prefeitura Municipal Smec. Smec de Progresso, Prefeitura Municipal, através do Jô Maniqueno. Através do Jô Maniqueno, a gente. E também do... Como é que é o nome do rapaz ali? É. Seguência na transmissão. Então, a gente vai conectando através... Aqui do microfone. E nós vamos contar. Agora subiu o volume. Vamos diminuir um pouco aqui, que eu acho que tá distorcendo um pouco. Vamos contar, contar as emoções. E o microfone agora... A gente vai parar. Cumprimentar. Estão registrando as fotos. O pessoal vai registrar com fotos. A gente vai para a quadra. Vamos para a quadra aqui do ginásio. E a gente vai falar com o pessoal. E vai contar as emoções aqui... Logo em seguida. Vamos falar com o trio de arbitragem. Trio de arbitragem. Vamos só pegar o nome dos árbitros. Primeiramente, o senhor que comanda a arbitragem. Muito boa noite, seu nome. Boa noite, Márcio Vargas. Responsável pela equipe de arbitragem da cidade de Lajato. A MV Eventos Esportivos. Iniciamos o campeonato, então, desde o início. E procuramos sempre trazer uma equipe qualificada de árbitros. Então, para a final, convidamos o árbitro Andretel. E juntamente com o Junior Melo, o árbitro CBF. E vem fazer um excelente jogo conosco. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Nós já estivemos lá em São José do Herbal. Fazendo a final. E aí a gente vai contar aqui, logo em seguida, as emoções. Emoções que... Esse é a categoria Master. O Master e Técnico... Renato. Renato. Programado, organizado, a equipe. Vai para mais uma vitória hoje. Já veio de vitória do último jogo. Renato Martins. Poxa, tudo certo. Cara, a nossa esperança é ser para o título hoje, né? A Lajato está bem empolgada. Estão concentrada. E vamos para o jogo. Obrigado, senhor. Boa gente, fala. Valeu. Muito obrigado, Renato. Assim como... Também... Giovanni, boa noite. Tudo bom? Dá uma viradinha. Nós estamos conectados. Grande final, com certeza. Cinco jogos. Expectativa boa, né? Para uma grande final. Isso. Boa noite, Xandinho. Boa noite aos ouvintes do Progresso News. Noite especial, né? Chegamos aí, em julho, com uma noite como hoje. Tem tudo para ser preparado para ser bons jogos. A expectativa é grande de todas as equipes. E do pessoal que está aí assistindo e que vai vir assistir aqui no ginásio da noite. Isso aí. Muito obrigado, Giovanni. Giovanni está sendo organizado agora a entrada. A entrada da imagem... Está saindo bem o som? Isso, né? Tudo tranquilo. Nós estamos pegando. A imagem também... Muito bom. Esse é o proceder. Esse é o proceder do andamento... Vamos pegar a fala do Rogério, que é técnico e jogador. Rogério é técnico e jogador e vamos pegar a fala dele. Vamos esperar um pouquinho aqui. Eles estão se cumprimentando. Nós temos a imagem. Marino, mais uma final, Marino. Mais uma final, né? Temos aí. Temos junto com o grupo, né? Vamos lá, Nato. Parabéns pela parceria aí de vocês sempre, né? Parabéns pela participação também. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Alemão, expectativa do jogo aí para mais uma final. É, infelizmente, desfalcado o time. O goleiro acabou se machucando. O Lucimar não pôde se fazer presente. Mas vamos jogar com o Vipema e esperamos que a gente saia daí com a vitória. Esse é o Rogério Vitoraz, ele que é jogador, técnico e também presidente do Legislativo Municipal do Progresso. Ao de seguida, então, as equipes vão se movimentar e a gente vai contar as emoções. A bola está no centro da quadra para a grande partida. A expectativa de um grande jogo para hoje a noite seguir. A bola rolou. O rolou para uma grande partida internacional de Campo Branco e Grêmio Esportivo da USP. A categoria Master Rolou. É o início de partida. O toque feito. O toque foi feito. Essa caixa vai trabalhar um monte de nós, né? Vou segurar aqui um som instante. A batida da defesa foi feita pelo Asir. Logo em seguida, a gente conta a formação das equipes. Laurindo, o alemão. O clone Vitorazzi. O Sassi. E o Paulinho Barigueira no bolo. A equipe do Inter de Campo Branco. Essa é a formação do Inter de Campo Branco. Logo em seguida, o Grêmio Esportivo Caucho. Valdir Piper na meta. O Nego, o Xandinho, o Delosio, o Luco e o Vanderlei. É a formação do Grêmio Esportivo Caucho. Que está com a bola com o Nego. O rolou, o Pessoa passa a bola direto para a linha do futebol. Vamos ajustar aqui a imagem. A batida na bola. Subiu muito, foi sobre a meta do goleiro de João. Vamos dar continuidade aqui agora sim. A gente está ajustando aqui. A gente foi na quadra pegar um pouco da bala ali, pessoal. No cu na bola da camisa número 8, o Luco. O Grêmio Esportivo Caucho, uniforme vermelho com branco. Vai tocando a bola, virou. O pessoal do Gaú do Inter de Campo Branco virou a camisa. Porque as camisas parecidas vai fazer. O Ney. Foi marcado. Foi marcado. Posição assim. Toque. Rolou o Ney. Camisa número 10, o Ney. Vem com o Xandinho para o Coro Lugo. Vai tocando a bola, o Vanderlei. Vanderlei vai. Vai volante, chegou até o Xandinho. Camisa número 6, tirou, daí. Dominou, a bola escapou e saiu. E lateral em favor do Inter de Campo Branco. Laurindo vai para a cobrança. 0x0 para o início de partida. Jogados 3 minutos. Ney, de qualquer maneira. Chegou para o Xandinho, a bola saiu. A bola saiu. Vanderlei no último toque do Sassi. 0x0 para o cada partida. Muito jogo pela frente nesta noite. Paulinho Barrijeiro, de qualquer maneira, a bola saiu. 0x0 para o cara. Essa bola lançada por cima, um jogo feio. Acaba não saindo o toque de bola. É a categoria Master. Lembrando que a categoria Master, 4 equipes participaram. 4 equipes participaram. Então, o Força Livre foi 16 equipes. O veterano, 6 equipes. E o Master, 4 equipes. E o veterano, 3 equipes. A gente segue. Laurindo, a batida do Laurindo, a bola. Passou sobre a meta. Reposição do Valdir. Chegou até o Nucco. Nucco na proteção. Laurindo na marcação. Protegeu o Nucco e o pivô. Tirou dali, saiu de lateral. Nucco na bola. Posto do Nucco apoia a nossa transmissão. Assim como a comercial Papem do Bóris Parque, no centro. Também Mercado Batiste. Duas casas, dois endereços. Na Avenida Gramado com a Solta. Também na rua 4 de novembro, em frente à Prefeitura Municipal. E as mini modas. Apoiando ele, as mini modas. Apoiando a nossa transmissão. Roupas para toda a sua família. Roupas de qualidade. Na Yasmin Modas, no centro do Nucco. O Nucco no centro de progresso. A bola foi chutada. A bola saiu para a redução do Didio. Do Valdir Píferro. Hoje à noite contaremos as emoções do feminino, do veterano. Minho, nós quase desviou no Paulinho. O toque feito pelo Nego. Na marcação, o Trone. Hoje à noite ainda é feminino. Logo em seguida, depois, neste jogo. Nucco no toque, Vendelê pode bater. Sobeu no Luka, batido no Cone. O Cone fez um forte. O Cone fez um forte. Agora, explodiu ali, saiu. Laurindo, Laurindo. Essa é a grande final do campeonato. É a partida decisiva e que vale taça, vale troféu, vale conquista, vale o grito de campeão. Esta é a grande final e nós seguimos contando. Vendelê pode bater. Vamos lá. Vamos lá. Puxa embaixo. Vamos lá. Puxa, vamos lá. Puxa embaixo. Você em dois, pega em dois. Gira ali. Pega embaixo. Pega embaixo. Aí, 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 tá bom Muito obrigado Tá atrapalhando ali Valeu, Gui Um abraço, gurizada, me ajudou aí Os guris aqui Ajudaram Com as caixas aqui, tava trabalhando um pouco na visão, né Mas a gente segue contando Aí Aí o tal do Robson Tá por aí, né É uma loucura Robson joga com o GTQ Nosso amigo Robson Tá no pedaço aí Como tantos outros atletas Que vêm chegando E o Nego está na bola Nego vai ser autorizado Na perna direita Logo em seguida Falta o Almirio Eugênio Almirio Eugênio, perna direita Rolou, puxadinha, batido GOOOOOOOL Jogados Caiu o Nego A gente segue contando Nós vamos contando O Nego na batida O Sassi tem o suporte 1 a 0 O Nego Esportivo Gaúcho Mudamos aqui o microfone, né O microfone A gente vai contando Pra você Toque de bola do Inter Toque de bola do Inter De Campo Branco vai rolando Chegou até o Alemão O Alemão fez o corte Primeiro O Nego fez o corte Tidio, saiu da meta Encaixou Valdir Piver Piver Tocou, soltou no núcle No peito Xandinho no chão Tirou de qualquer maneira Bola tocou na rede E vai para a cobrança De laqueira 1 a 0 O Grêmio Continua o chão O chão O chão Na frente Com Xandinho Relósbio Falta marcada Caiu o Alemão Pediu a falta E a arbitragem Marcou Anotou Está Marcada Na falta Pelo lado direito De Ataque Campo Branco No Ataque Preciso do resultado Está atrás do placar 1 a 0 Grêmio Tidio Gaúcho Jogados E Alemão E o toque Minha Nossa Que perigo Essa bola Levou o Alemão Duas vezes O Laurindo Não conseguiu Concluir Em gol A bola estava quase Dentro do gol O Laurindo Não conseguiu concluir Uma bola perigosa Tirou o Rigo O Alemão tocou E o Tidio O Tidio Defendeu A segunda No rebote Baixandinho No passe Chegou Valdir Valdir Ele movimenta Pelo meio O Chantinho O corte feito O Ligoni O toque Nego Marcação Chegou Até o Sassi Alemão O Nego Na batida A bola saiu Pelo lado direito Paulinho Valideira Acabou acertando Não vale Valdir Esse é o andamento A gente conta Aqui a pouco mais tem a categoria feminino Minas do CB vira com os versos Fênix FC No cu no passe Chegou até o Nego Nego tentou Valdir A bola saiu A bola saiu A bola saiu A lateral Em favor do Inter De Campo Branco 1 a 0 Grêmio Esportivo Gaúcho Movimento Com o Sassi Pedido de tempo técnico Pelo Inter De Campo Branco Pedido de tempo técnico E nós contamos as emoções Para você Através Dos nossos Aboiadores Aqui o Inter De Campo Branco Vai para Aquela resenha Tomar aquela aguinha Hidratar o corpo Hidratar o corpo Que é preciso também Inter de Campo Branco Está aqui a equipe Vamos aproximar um pouco mais Estão ajustando ali Arbitragem Em Guadra Tem árbitro da FIFA Como comentado Aqui pelo Vargas Aqui a equipe Do Grêmio Esportivo Gaúcho Vence Pelo placar De 1 a 0 Grêmio Esportivo Gaúcho Na frente Xandio Camisa número 6 Fez o gol Ali ele Camisa número 6 A gente vai voltar A equipe do Gaúcho Tem Alguma reposição Seis jogadores No banco Para reposição Do Gaúcho Sassi no passe Sassi no passe E a equipe do Inter De Campo Branco Está um pouco De saltada Como disse o Alemão Um pouco de saltada A equipe Como comentou já O Alemão No banco ali O Sergião e o Marino Dois jogadores somente Para reposição Para trocas A batida A batida e a defesa No dia Na batida Van der Leite De qualquer maneira Ali a bola saiu Em Lateral Saiu em Alemesso Lateral Vamos movimentando Vamos tocando Maurindo no passe A bola chegou Até o Alemão Prensou ali A bola Seminateral Aos todos O público Vai chegando Vai aumentando Nós vamos No oferecimento De agrocomercial Papin Do Boris Papin No centro De progresso Movimentou Tocou a bola Agrocomercial Papin Do Boris Corrações Sementes Ferragens E muito mais A disposição Do amigo Do campo Também Posto do Nucco Conduzido de qualidade No posto do Nucco Na coronel Pertilho Nucco Conduzido Pelo lado direito E a bola saiu Saiu em Cobrança Vai fazer O Nego Sozinho Errou o Nego Sozinho Sem goleiro O Nego Não conseguiu Concluir Em gol Nego Acabou a desperdição Ele teria Ampliado Era só Tocar pro Reino No gol Nego Não conseguiu E Segue 1 a 0 1 a 0 Para o primeiro O Gremos O Gremos Deixe 6 minutos E 25 segundos Para o final Da primeira Etapa 1 a 0 O Gremos Contivo Gaúcho Movimenta O toque foi feito Coloca ali Miro Passa Na primeira O toque foi feito Tirou dali o clone Caiu Xandinho lá do outro lado A gente vai Vai contando As emoções E as mim modas E as mim modas no centro de progresso E as mim modas Signos dando continuidade E a batida A defesa do goleiro Paulinho Chegou, peso forte A bola saiu, não alcançou o elevão Saiu em lateral Vem aqui Banderley para a recessão Número 17, outro jogo O Gaúcho venceu com o mesmo chaxinho na semifinal O Grêmio foi o último O Gaúcho venceu por 3x2 E aí chegou Na final Vai Banderley na batida A defesa Sobrou quase Tirou bem a defesa ali Cobrança de tiro de canto em favor do Gaúcho Banderley errou Tocou mal, fraco Sai jogando Sai jogando Sai jogando A tentativa do Inter de Campo Grande Não conseguiu sair dali Que tal esse Gaúcho? Logo em seguida a gente mostra ele Tem o Gaúcho velho largado Logo a gente Capilchado Clone no passe Chegou até O Laurinho deixou a bola escapar Ali o Gaúcho velho Ali o Robson cumprimentando ele O Flávio diz que Cumprimentou O Gaúcho velho chegou na parada aí É o Rio Grande do Sul presente com a Piocha A vestimenta do Gaúcho A vestimenta do Gaúcho presente no esporte Novamente vamos voltar aqui a imagem para ele Gaúcho Ali a presença do Gaúcho Piochado Tirado na mão de baixo Mas é o Rio Grande do Sul forte Com suas tradições Cinco faltas Cinco faltas Para o Inter de Campo Branco O Xandinho vai para a cobrança Então chegou a cinco faltas O Inter de Campo Branco Golou Ah, muito forte o Xandinho Cursou, né? 1 a 0 Grêmio e o Esportivo Gaúcho Com esse resultado Conquista o troféu Passa de campeão Se persistir assim Até o final do jogo Estamos Ainda no primeiro tempo Restando três minutos No final do primeiro tempo Clone virou daqui Tem o passe aqui O Alemão Gançou Os gols com o Laurindo Laurindo Fez o passe A ser o Alemão Vai para a batida Bateu Na trave Na trave A batida do Alemão A bola veio Quase o Alemão chegou lá Rogério Vitoraz O Alemão, né? Quase empatou a partida Quase Na Pancada de perna direita O Alemão quase empatou o jogo Nós vamos contando o que vai fazer Para fora O Alemão Desperdiça O Gaúcho Já desperdiçou Duas, três chances Claras de gol Mas chegava a ser goleiro O Gaúcho é diferente O Alemão bateu essa bola Acabou pegando a trave Mas a equipe do Gaúcho Assim, com chances claras De ampliar o placar Muito claro E a gente vai melhorando também Nós estamos Estamos aqui com a transmissão Com o celular ainda Nós precisamos De uma câmera Com melhor qualidade Para ter o zoom Para ter a melhor qualidade Para a transmissão Do esporte Estamos melhorando As nossas transmissões Através das programas Ajustando aí os programas Que são mais Especiais Profissionais Alemão Gingô Nego tira dali Nego tira dali o perigo E a falando que A gente vai em busca De melhorias Para o nosso equipamento E precisamos Que as pessoas ajudem As pessoas ajudem Para nós conseguirmos Mais equipamentos As empresas As empresas Do município A gente pede Que possam nos ajudar Ajudar Para conseguirmos Ter uma transmissão Melhor E a gente pede Essa ajuda Essa ajuda Para o pessoal Da região Pois está faltando Uma câmera Faltando uma câmera De qualidade Aqui Principalmente O esporte A gente conta As emoções Do futebol de salão Do futebol de campo Futebol sete Depois do salão Vai ter o sete Movimentou O Vanderlei Teve pressa demais O Gaúcho Venceu Para o placar De 1 a 0 Trevo de gols 1 a 0 Vai contornando a bola O pote foi feio O técnico do Gaúcho É o Renato O Acir A batida Sobre a meta Do Clodoni Restando 30 segundos Para o final Do primeiro tempo Chegou a ter um No proteger Fez o mesmo pivô Vai para a batida Tiro de canto A bola veio até o outro lado Aqui até o negro Fez o passe Buscou Vanderlei Laurindo Chegou até o alemão Na batida do alemão A bola passou Longe da meta Vai terminar o primeiro tempo 1 a 0 Proclacar da batida Protegiu o louco a batida Restando Milésimos de segundo Já pode É a grande final Final do primeiro tempo Ao apito do árbitro Final do primeiro tempo As equipes Vão para a resenha Vão fazer aquele ajuste O técnico É o Renato Vai ajustar a equipe A gente vai ajustando um pouquinho A gente vai ajustando aqui a nossa imagem Paradeiro Vou pedir para o pessoal que está em casa nesse momento Como que está o som Como que está chegando o som aí Em casa Às vezes quando a gente liga O retorno aqui Pode dar um pouco de eco O retorno pode dar Probleminha na imagem A imagem Mas a gente vai contando Aqui o Inter de Campo Branco O Inter de Campo Branco A equipe Vai comentando ali Vai fazendo aquela resenha Aquela fala Ajustando 1 a 0 É o placar da batida 1 a 0 A gente conta as emoções Percebemos a presença aqui Uma Garota Garota Ipaque É o intervalo da partida O intervalo das equipes Já convivendo Já vai fazendo o movimento Das equipes Os árbitros da partida O Vargas Aqui a equipe organizadora A gente vai ajustando Para a volta O retorno Para o segundo tempo A agrocomercial 4 A agrocomercial A agrocomercial A nossa transmissão Mercado Batista E duas casas Dois endereços Voltou Também o Serginho Está em quadra Serginho Camisa número 7 Está em quadra Neste momento Toque de cabeça Do alemão Pedir para o pessoal De casa Analisar O que está Chegando A qualidade Do som Se precisar Ajustar Alguma coisa No início Quando a gente Abre o retorno Há um pouco Aquele eco Que estava dando Talvez seja Escuta isso A batida Atrave O alemão O alemão O Rogério De Gorazzi Acerrou Atrave A bola com o Sassi Sassi no passe Não conseguiu O domínio Bola forte Aí o Sassi E está lá dentro Gol Serginho Vitorazzi A batida De perna direita Amplia o placar O Grêmio Esportivo Gaúcho Com o Serginho Na batida Lá pelo lado direito 2 a 0 2 a 0 O Grêmio Esportivo Gaúcho 2 a 0 Dessa vez Foi o Campeonino Número Sérgio Na batida Que peça Do goleiro Paulinho Paulinho defendeu Bonito 2 a 0 O Gaúcho É o segundo tempo De batida Deixou rolar Escapou Alemão Não conseguiu O toque feito Tocou a bola O alemão O clone com o alemão O corte foi feito Pelo Xandinho O alemão É o jogador perigoso Do interior de campo Com frequência Os chutes Vem levando Sérgio perigo Para a meta Do goleiro Odidio Daqui a pouco Feminino Minas no CD Viracopos Versus Fênix Logo em seguida A batida Do clone Já saiu À direita Do goleiro Odidio Vai o movimento Chegou até o Serginho Serginho Toque de lado Abriu O brilho Vai fazer 60 metros Paulinho O goleiro Paulinho Saiu bem Evitou o terceiro voo Clone Clone No passe Mais atrás Com o alemão A defesa Do goleiro Didio Defendeu Didio Espalgou Agora subiu Foi sobre a meta Clone Na batida Tira da linha De qualquer maneira O Xandinho 2 a 0 Gaúcho No placar Com esse resultado Gaúcho vai conquistar O campeonato Se persistir Esse resultado Gaúcho conquista O campeonato Xandinho No passe A bola chegou Até o Laurindo Laurindo No passe Com o clone A bola desviada Chute Laurindo A bola desviou E saiu Laurindo Vai tocando a bola A batida A batida E o desvio A bola saiu Fica lá no toque A batida do alemão A bola desviou No Xandinho E a bola Saiu aqui Laurindo Fez o giro Vai concluir Falta em favor Do Inter de campo branco Falta perigosa em favor do Inter de campo branco Vai para a cobrança de falta O alemão O alemão Rogério Vitorazzi Vai ser autorizado Perto à direita A bola voltou Vai para o Sassi Na batida A defensiva do Gaúcho Chegou na marcação Chegou até o Laurindo O Laurindo do giro Forte foi feito Ele protegeu Caiu Lembrando Lembrando que Os próximos jogos Paulinho Barilheira Saiu o Leica Esse tirou dali O voleiro Afastou o perigo Da grande área Os próximos jogos Minas e CD Viracopos Versus Fênix Também o veterano Com a missão de Moro Azul E o parceiro Grande jogo Veterano Vai fazer Minha nossa Quase Mais um Internacional De campo branco Com um azar Para fazer gol Hoje à noite E não Chegou no Laurindo O Sassi O Sassi Gol Golaço O Sassi Emendou a pancada E descontou Acabou descontando O Sassi Com chute forte De fora da área Dois a um É o placar da partida O Inter de Campo Branco Saltava um pouquinho De sorte Na confusão Na confusão Estava dando azar Nas conclusões O Inter de Campo Branco Pedido de tempo técnico Vai ser uma grande final O público vai aumentando Vai aumentando né Vai ser um público Com certeza um público Grande Hoje à noite Pedido de tempo técnico O Alemão Vai com o gol O Inter de Campo Branco Vai fazer algumas mudanças O Paulinho vai para a quadra Voltando as equipes Para a quadra Protegiu O Inter de Campo Branco O Inter de Campo Branco Sassi no toque Ainda tem então As próximas partidas Do Veterano Do Veterano Vai tocando a bala do Grêmio O Inter de Campo Branco O Inter de Campo Branco Vai movimentando, 2x2 é o placar da partida, Internacional de Campo Branco reagiu bem e empatou a partida, está tudo igual, 2x2. Vai rolando a bola, trocando a bola para o Bruxo, Vanderlei, Xandinho, Paulinho, Mariveira, de qualquer maneira, houve a mudança com o Paulinho que estava na meta do gol, veio para a quadra, para o meio e o Rogério Alemão foi para o gol. Fizeram uma troca, uma mudança. Xandinho, passe, Vanderlei, 2x2 é o placar, se persistir este resultado, a decisão vai para os pênaltis. Vai tocando, a bola já havia saído. Laurindo, na marcação do Nego. Carga, carga do Sassi. Sassi deu a carga. E a bola está parada, restando 8 minutos e 55 segundos para o final da partida. Chegou o Xandinho, Xandinho abrindo lá com o Nego, vai tocando a bola, buscou o Vanderlei, a bola retirada de qualquer maneira. Xandinho, Xandinho, Xandinho e o Nego, tocando a bola, Vanderlei. Tem o Serginho jogando na frente. Serginho entrou e fez um gol, mas o Inter de Campo Branco conseguiu um empate. A bola foi tocada, passou por todo mundo, saiu em lateral. 2x2 é o placar da partida, 2x2. Vai movimentando. Vanderlei não conseguiu iluminar e a bola saiu. O jogo está lá e cá, roubou Xandinho. Não foi nada. Último a tocar foi o Clone. Defendeu o Tito. Defendeu o goleiro Tito de qualquer maneira. Pressionando o Inter de Campo Branco. 2x2 é a cara, categoria Master. O campeonato municipal chega à sua final. Depois, saiu o Alemão, tira dali. A gente pede... A gente pede... Chegou para o Linho, deu o último toque, a bola saiu em lateral. Em favor do Inter de Campo Branco. Vai movimentando, batido do Vanderlei, a dividida do Paulinho. Com esse resultado, a final, a decisão vai para os pênaltis. Se persistir esse resultado, Laurindo vai fazer... Eita lá dentro! Gol! Gol! Gol, Laurindo! Tá lá dentro! Vira, 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 vira do Internacional de Campo Branco. O Inter de Campo Branco. Pedido de tempo técnico, vira, vira com o Paulinho. O Inter de Campo Branco está na frente do placar. Pedido de tempo técnico do técnico do Grêmio Esportivo Gaúcho, o Renato. O Renato pediu tempo técnico. 3 a 2, Internacional de Campo Branco. Virou e passou à frente. E com esse resultado, dá a conquista para o Internacional. Com esse placar, o Internacional de Campo Branco pode ser o campeão. Não restam 5 minutos. Vai movimentar algumas mudanças do Gaúcho. O negro está no jogo. Vai movimentando o Inter de Campo Branco. 3 a 2, no placar, se persistir. O Internacional será o campeão da categoria Master 2023. Restando 5 minutos e 10 segundos para o final da partida. Didio. 3 a 2, é o placar da partida. Chegou até o Laurindo novamente. Clone no toque, Bertão. Tocou Paulinho no toque, pode fazer. Minha nossa! Clone quase ampliou o Clone. Tocou de Vitorazzi, a bola passou na frente da meta. Quase! Toque de cabeça do Paulinho Variveiro. A bola saiu. 3 a 2, no placar, precisa do resultado. Agora, o Gaúcho precisa do resultado. Toque de bola para o negro. Mais atrás. Sassi, de qualquer maneira. Sassi, de qualquer maneira. Tira dali. Vai para a cobrança. Sassi. Reposição do Didio aos poucos. O ginásio do Gaúcho vai comando uma proporção assim de grande número. Grande número de torcedores, familiares, simpatizantes da equipe. Desabatida. Chegou no fone. Forte, negro. Alemão, de qualquer maneira, tirou dali o Alemão. 3 a 2 é o placar. Girou o Moreno. Mesmo passe. Pode bater. Para fora. A batida de perna direita do Clone Vitorazzi. A bola passou à direita da meta do goleiro do Didio. Se tivesse direção a bola. Com certeza passou raspando a trave. Alemão. Jogou. Laurinho. Toque de cabeça. Sassi. Vai tocando o Inter de Campo Branco. Protegeu o Xandinho. 3 a 2, Internacional de Campo Branco. Com este resultado comunista ao campeonato. Restando 2 minutos e 50 segundos para o final da partida. A batida de qualquer maneira. Vai tocando a bola do Xandinho. Mateu. Alemão. Esticou o braço. Público vai aumentando. Torcidas, simpatizantes, familiares. Laurinho não protegeu. Saiu da meta do Didio. Todo instante. É perigo de gol. O Didio está na partida. O Didio está na partida. O Didio. Camisa número 3. O Didio está no jogo. Tirou da Lixandinho. 3 a 2. Na frente Internacional. Nós recebemos a movimentação das equipes da categoria feminino. Já movimentam-se. Minas do CB vira copos versus. Fênix FC. Didio faz a ligação. Betão. Betão está no jogo. Betão. Betão. Vai movimentando. Restando um minutinho. Um pouquinho mais de um minuto. Quase o Diego conseguiu. Betão. 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 Alemão encaixou firme, vai para a reposição, os coloridos, Tony, abatida, alto sobre a meta, mas com grande perigo, o toque fica ali na área, vai fazer, falta. Cartão amarelo, cartão amarelo para os dois atletas, arbitragem, se envolvou ali o negro e também o alemão, o caído, o alemão valorizando um pouquinho mais agora. O alemão da batida, a bola foi para fora. O alemão da batida, o alemão, o alemão, o alemão, o alemão, a bola foi para fora. E pode ser o campeão da categoria... O alemão da batida, o alemão, 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 Internacional de Campo Branco é campeão municipal de futsal 2023, conquista, faz a festa. A equipe do Internacional de Campo Branco saiu atrás do placar, perdendo por 2 a 0, conseguiu a virada e é o campeão municipal da categoria Master. Categoria Master, parabéns, faz a festa. Aos cumprimentos, a primeira equipe a levantar, a conquistar, a soltar o grito de campeão é o Internacional de Campo Branco. Ao vencer o Grêmio Esportivo Gaúcho por 3 a 2, solta o grito de campeão Internacional de Campo Branco. Vamos em seguida para a categoria Feminino, Feminino do Minas OCB Viracopos vs Fênix FC. A Fênix já está em quadra, essa equipe da Fênix vem para a festa. A equipe do Internacional vem fazer a festa aqui fora com os torcedores. E a gente fecha aqui e parabeniza o Internacional de Campo Branco pela conquista do Futsal 2023. Parabéns! Transmissão ao vivo pela Fênix Bílido. Afinal, está sendo transmitido pelo canal do Facebook, que será acompanhado o Progress News. Transmissão ao vivo pela Fênix Bílido. Transmissão ao vivo pela Fênix Bílido. Transmissão ao vivo pela Fênix Bílido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que precisamos ajustar, né. Girou Maristela no toque, procurou a Sônia, Sônia no toque, o corte foi feito. Chegou na marcação a Sônia e cometeu a pauta. Pauta! Agora sim nós temos a formação das equipes. Aniquinha na batida, defesa da galera, Márcia. Márcia fez a defesa. Enquadra nesse momento a Aniquinha, a Vanessa, a Muniz do CPB e está lá dentro! Gol! Abriu o placar! Está lá dentro o Minas do CP! Já abriu o placar, a camisa... Número 6! A Gabriela Martini foi quem deu o último a tocar para o fundo do gol! A Gabi, né? A Gabi foi quem tocou e fez o gol! Minas do CPB saiu na frente, 1 a 0! Com Gabi, Gabi, Vanessa, Aniquinha... A Josi na meta e também nós temos ali na defesa... A Janice Vettorazzi... A Janice é na defesa ali... Jogadora rápida e uma estrutura leve... Também a formação da Fênix... Fênix... A Márcia na meta... Se movendo... Sônia Maristela... A Camisa no número 3... A Camisa no número 3... Também a... É a Josi Nelly... Vota Kelly... Escaçador da Nick... A Nicole... Camisa no número 4... É uma 4... É a Nicole... A Nick... Também a 3... A Josi Nelly... A Josi, né? A Josi, né? E a Marcia na meta... Assim a gente vai contar... 1 a 0... O gol da Gabi... Gabi abriu o placar... Bom público... Bom público... O Ginásio do Gaúcho... Para esta grande final... A gente vai contar as emoções... Daqui a pouco mais... Categoria de Verano... Enquadra... Amizade no azul... E Vibar sem lona... Será um grande jogo, né? Grande jogo... Niel é o técnico... Da equipe da Fênix... Chegou a ter a Gabi... No passe... Chegou a Vanessa... No tiro... A bola saiu... Márcia... Niel gesticulando... Niel gesticulando... Chegou a ter a Sônia... Sonia escapou pelo lado... Mola muito forte... Sonia escapou pelo lado... Rola muito forte... Quero gasolina de qualidade, procure o posto do Nucco, atendimento diferenciado, quando não está de mau humor, brincadeira, brincadeira aqui, o pessoal ali do posto do Nucco sempre vem com a vida, para o bom atendimento, gasolina de qualidade, é só procurar posto do Nucco, na Coronel Fetilho no centro de progresso, o toque feito, a batida da defesa da goleira Josi, defendeu a goleira Josi, boa batida de perna esquerda da Maristela, 1 a 0 em favor da equipe da Minas do CD, a bola lançada foi até a Josi lá do outro lado, a batida, a bola atravessou, passou por todo mundo e saiu. 1 a 0, Finas, também abre o comercial Papim do Boris Pim, na Coronel Fetilho no centro, rações, sementes, ferragens, silagem, e também tudo para o amigo do campo, em produtos diversos, fale ali com Boris Pim e seus colaboradores. 2 a 0, Finas, o toque vai fazer, fazer, está lá dentro, gool, Vanessa, um tapa, no segundo pau, ali deu um tapa de perna direita, no esquerdo da merda da goleira, Marcia, e amplia o placar, 2 a 0, 2 a 0, Minas do CD, Minas do CD, Minas do CD, na frente do placar. Nós vemos aqui para a nossa direita também, a equipe da Fênix, fazendo aquela resenha, aquele ajuste, a equipe, o Niel conversando aí com as atletas. Já vai ser retomado o jogo, rolo a bola, Nick, de qualquer maneira, camisa número 4, Nick, Nicole, 2 a 0, Minas do CD, Minas do CD, Minas do CD, Gabi, pelo lado esquerdo, deu passe. Vanessa, Nick, pode fazer, tirou dali, Marcia, chegou na Marcia, vai conduzindo, desligou, a partida da Marcia demorou muito para tocar a bola, poderia ter protegido, Gabi, marcação chegou, de qualquer maneira, tirou dali, Jô, se luta, tá, a bola passou com perigo, que bola perigosa essa aí. Mercado Batiste, faça suas compras no Mercado Batiste, na Avenida Gramado, 156, com a Soque, e também na Rua 4 de Novembro, em frente à Prefeitura, Centro Administrativo, Mercado Batiste, duas casas, dois endereços no Centro de Progresso, para bem atender a todos, Mercado Batiste, e também Yasmin Modas, roupa de qualidade, moda masculino, feminino, infantil, roupas íntimas, lindos conjuntos de lingerie, roupas diversas, você pode conferir na Yasmin Modas, na Coronel Melo, Centro de Progresso, e também em Boqueirão do Leão, atendimento em Boqueirão do Leão, também tem a loja Jabunique, lá em Boqueirão do Leão. Acontece as mudanças, logo em seguida, algumas mudanças podem ir acontecendo, e em seguida, então, vai movimentar a Bodeira Josi, que foi, acabou se chocando ali com a Krabi, vai trocando a bola, Nick, tirou a bola, Nick, A bola foi lançada, público presente no ginásio, com o público, toque da Krabi, vai bater na perna esquerda, a bola ficou na marcação da Josi, o corte feito, 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 não, é do, é deles, sim, se quiser puxar, óbvio, Bom, é, A Dani entrou no jogo, o caminho número 10 também, a Elisette Batisse, Batisse, aqui no segundo, protegeu, saiu da neta a Márcia e o corte foi feito pela Maristela, chegou até a Gabi. A Elisette Batisse, Batisse pode ser, tá no jogo a Dani, também a Dani tá aqui, camiseta número 10, Dani vai receber o passe, chegou até a Maristela, Josi na reposição, o toque foi feito, Niki, a batida na trave, um chute forte, na trave, essa bola. A Josi no toque, buscou a Maristela, Maristela deveria tocar um pouquinho mais a bola, tinha condição de tocar a bola. A bola rolando, a bola saiu. Marcia na reposição, Nikinha, o corte foi feito, nossa, poderia ter tocado a bola, a Josi chutou, simplesmente desolou, a camisa número 3, da Fênix. Chegou a Maristela, Maristela fez o corte, tirou duas jogadoras. Vai rolando, Dani, no corte. Chegou a Maristela, Maristela no toque, Josi. Chegou a Maristela no toque, Josi. Protegiu a Maristela no toque, Josi, a camisa número 3, da Fênix. Gabi fez o corte, Maristela avisou, fez o beck. Vai movimentando. A Munique está no jogo também, cabis número 5, Munique. Chegou bem na marcação, Dani. 2 a 0 para a carta da partida. Categoria feminino. Marcia. Coleira Marcia. Buscou. 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 Diga o que Panela tirou dali. 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 Panela tirou dali.